Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com Rodrigo Flauzino, sócio-diretor da Sete P Consultoria, uma empresa focada na gestão pública, pesquisa e comunicação pública e marketing político. O Rodrigo Flauzino é jornalista, assim como a gente, é bacharel em direito, especialista em marketing político e em planejamento de marketing. Eu confesso que já fazia um tempo que queria trazê-lo aqui ao Café com Política, mas ainda não tinha encontrado uma oportunidade. Bom dia, Chará, bem-vindo, prazer recebê-lo no Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Chará, bom dia, Diana. Bom dia. Pois é, Rodrigo, a gente já se conhece há um certo, a gente já se conhece há um certo tempo, né, desde a época que você estava na mídia escrita do Jornal o Tempo, você é sempre uma referência aí pra todo mundo que milita na área, pra todo mundo que tá na política, seus textos e suas análises sempre foram referência pra gente. Muito obrigado pelo convite, muito bom dia aí aos ouvintes da Rádio Super. Bom dia, a pergunta que não quer calar também é se o Rodrigo Flauzino é irmão do Rogério Flauzino, é? Ou não, Rodrigo? Não, não, eu costumo dizer que eu sou o primo pobre, Adriana, toda família tem um primo pobre e um primo rico, né, eu sou o primo pobre. Tá valendo. Ô, Rodrigo, pra gente começar o nosso bate-papo, eu queria falar com você a respeito da dificuldade do presidente Jair Bolsonaro de definir um partido pra chamar de seu. O presidente tá nessa história aí, se casa, se não casa com o PL, já foi cortejado por outras legendas também, e agora mais recentemente tem esse episódio aí que tá dificultando a ida do presidente pro PL, que é o poder que o presidente teria sobre o PL de São Paulo, onde o PL apoia o desafeto dele, o governador João Dória. Na sua avaliação, como é que essa dificuldade pro presidente escolher um partido pode repercutir pra dois mil e vinte e dois? Porque tem um aliado dele que já começa a se preocupar, aqueles que vão segui-lo no novo partido, e que precisam começar a construir pré-candidaturas, que precisam começar a pensar em chapa, já se preocupam com essa demora e com essa dificuldade do presidente em se decidir. Rodrigo, se você for analisar a trajetória do presidente, desde quando ele era um deputado do, do, daquilo que se convenceu a chamar baixo clero, ele passou por alguns partidos e ele nunca teve fidelidade partidária em nenhum deles, porque a bem da verdade, tirando o, o, o extremismo da onde que ele limita, ele não tem uma ideologia, ele não tem um planejamento de nação, e isso ficou muito claro, por exemplo, na pandemia agora, que lhe faltou muita capacidade de liderar a nação. Quaisquer dos partidos que estão aí colocados, ele vai ter essa dificuldade, porque a imensa maioria dos partidos no Brasil tem donos. O PL, litigamente, o dono é o Valdemar, você pega o PSD, o dono é o Kassab, você pega o MDB, são vários donos regionais. Então, ele vai ter muita dificuldade, já que ele não conseguiu, por exemplo, criar o seu partido a tempo hábil, de se, de encontrar uma casa para poder disputar a eleição aos modos que ele quer disputar. Agora, ele fala, inclusive, nessa questão de alinhar discurso, né? Questão, por exemplo, dos ministros, como vai ser, né, a composição do, de um possível governo futuramente. Então, assim, parece que esse um por cento que tanto o presidente diz, é o que falta realmente alinhavar, né? É alinhar esse discurso, né? Mas é interessante porque você falou agora há pouco, Rodrigo, que que não tem uma ideologia, né? Mas ele fala nessa questão do alinhamento de uma ideologia pra eh cravar, né? Essa aliança. É, ele 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 vai tentar, ao meu ver e ao que tudo indica, eh, fazer a disputa do nosso contra eles, que é cravar a disputa da 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 direita contra a esquerda, a esquerda eh encarnada aí na pessoa do ex- presidente Lula e com certeza ele vai trazer aí eh na pauta as questões dos costumes, dos valores, que eu não sei, Adriana, até que ponto vai funcionar nessa eleição. Eh eh as pessoas no mundo, as pessoas no mundo comum, elas estão muito cansadas já desse tipo de 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 disputa e desse tipo de colocação. Então, que tipo, por exemplo, de discurso, uma terceira via poderia apresentar, já que esse discurso de família, ah, ou outros, né? Que foram apresentados em eleições passadas, já possivelmente não vão, não vão colar, hein, Rodrigo? A gente tá no, a gente tá no meio, eu costumo dizer no meio, porque eu não vejo ainda eh uma rota de saída pra ela, a gente tá no meio de uma crise sanitária, muito danosa, na qual já vitimou aí mais de seiscentos mil irmãos brasileiros, a gente tá no meio de uma crise econômica e a gente tá no meio de uma crise política no sentido que os extremos ficam brigando. Então, eu acho que quem se propor a ser a terceira via tem que apontar um caminho pra crise sanitária, tem que apontar um caminho pra economia e tem que sobretudo pacificar os brasileiros. E hoje, se você me pergunta quem dos candidatos colocados como terceira via até aqui, quais deles ou qual deles teria talvez características pra eles, eu não tenho dúvida que hoje eh não quero ser bairrista e nem quero puxar, como se diz, a sardinha pra nossa brasa, mas eu acho que o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, hoje é o que encarna o o o melhor perfil pra fazer essa conciliação nacional, pra poder pacificar os ânimos. Na sua avaliação, Rodrigo, o o presidente do Senado, ele teria espaço suficiente pra se candidatar à presidência da república e pra se tornar um candidato eh competitivo e te pergunto isso eh pensando que existem já as informações que dão conta de que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que tá pra sair do PSDB, pode ir pro PSD e já começa a ser ventilado até mesmo como um possível candidato a vice na chapa do ex-presidente Lula, né? E e nos últimos dias a gente trouxe as informações aqui dessa troca de afagos inclusive entre Alckmin e Lula e e Rodrigo Pacheco teria esse espaço na sua avaliação? Porque o PSD é um partido também que ele é fragmentado, ele tem gente que tá no centro, ele tem gente que gravita na centro-direita, ele tem gente que gravita um pouco mais pra centro-esquerda, há esse espaço e essa possibilidade na sua avaliação? Bom, Oxalá, vamos por partes. É, o senador Rodrigo Pacheco, muito bem você disse, ele tá no PSD, que hoje é um dos maiores partidos do do Brasil, ele tem capilaridade em todo o território nacional e tem na sua presidência nacional, talvez hoje, é, um dos maiores caciques da política nacional e quando eu falo cacique eu falo no bom sentido, eu falo gente que pensa a política no médio e no longo prazo, que é o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro Gilberto Cassado. É, estrutura partidária pra disputar uma eleição dessa, ele tem, capitalidade política, ele tem, ora, ele ainda tem, supondo que ele disputa e que ele perca, ele tem mais quatro anos no Senado, no mínimo, ele não tem nada a perder, porque se ele entra numa disputa dessa, o seu capital político aumenta e quando eu falo de capital político do senador Rodrigo Pacheco, eu lembro que a trajetória dele é muito ascendente numa velocidade muito rápida, ele foi eleito deputado federal, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, no primeiro mandato, para e passo isso, veio disputar valorizante a Prefeitura, não conseguiu, mas conseguiu ser eleito senador da República e no primeiro mandato de senador já é presidente do Congresso Nacional, um fato que pra quem entende dos bastidores do Congresso sabe que é praticamente impossível se realizar e ele conseguiu fazer isso. Em relação ao ex-governador Geraldo Alckmin, existe a possibilidade dele disputar o governo do Estado de São Paulo também pelo PSB, as conversas avançaram muito nesse sentido nos últimos meses e agora aventou-se essa possibilidade dele ir para o PSB, né, de bola, para tentar compor uma chapa com o ex-presidente Lula. Numa recente passagem que o ex-presidente teve para o Belo Horizonte, algumas fontes me confidenciaram que ele teve, o ex-presidente esteve conversando em conversas com o ex-prefeito da capital, Márcio Lacerda, algumas fontes me disseram isso, que eles conversaram justamente na possibilidade de alguém do PSB compor essa chapa na disputa com, na disputa presidencial. Lembrando que o Lula tem uma capitalidade do Nordeste muito grande e eu sempre defendi a tese que o vice do Lula, no que pese o fato de ele ter sido forjado no ABC paulista, o vice do Lula vai vir de São Paulo e eu acho que esse vice ou vai vir do mundo empresarial, do mundo industrial ou vai vir do mundo político e se você não permitir escravar uma aposta dentro daquilo que a gente conversa e daquilo que a gente escuta por aí, eu acho que um bom vice para ele, que ele também está conversando, seria o Josué Alencar, que é filho do Zé Alencar, que foi seu vice, mas a conversa com o Geraldo Alckmin eu acho que procede sim e inclusive eu acho que se se concretizar e eu não vejo impossibilidade para isso, tanto porque a política é a arte dos encontros, é a arte de se construir pontes, é a arte de se conversar, eu acho que se isso se concretizar para centro-esquerda vai ser um caminho bem pavimentado. Aí o pessoal fala assim, ah, mas o Alckmin sempre foi do PSDB, mas o PSDB nunca se intitulou, é bom que se diga um partido de direita, o PSDB sempre foi social democrático, o PSDB, o PSDB, isso se você ler todas as obras do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele deixa claro que sempre teve do lado da centro-esquerda. Pois é, e você falou aí dessa questão de um vice do Lula ser de São Paulo, seria uma maneira também de o ex-presidente Lula tentar um checkmate, porque o desempenho do PT em São Paulo historicamente é um desempenho ruim, em que pese o fato de o ex-presidente Lula ter sido, como você diz, forjado politicamente ali na região do ABC paulista. Mas o nome tipicamente paulista, como vice dele, ou de alguém que tem muita proximidade com São Paulo, como é o caso do Josué Alencar, que embora mineiro, vive em São Paulo desde sempre, digamos assim, pode resolver esse impasse e pode fortalecer muito essa candidatura do ex-presidente Lula. É por aí a análise? É por aí. Lembrando que quem infringiu aí as grandes derrotas do PT no estado de São Paulo foi o Geraldo Alckmin. A gente não pode esquecer que o Geraldo Alckmin, ele teve aí três ou quatro mandatos, não sei, de governador de estado. E quando o governador fez prefeito, fez senadores, então o Geraldo Alckmin, ele é lá de uma cidade que se chama Pindamonhangaba. E eu trabalhei com um político do norte de Minas aqui, Rodrigo, que já até faleceu, e ele tinha um ditado que ele falava o seguinte, o Caipira Paulista é pior do que o Caipira Mineiro, é muito mais esperto. Então, o Geraldo Alckmin, com certeza, tá com isso na 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 sua cabeça, na sua linha de análise. É interessante ver na política como um das voltas, né? Ela dá muitas voltas, a a política é assim, algo meio que por mais que a gente tenta prever e tenta, né, traçar algumas, especular, né? Eh muita coisa eh pode mudar e em cima da hora. E por falar em Sérgio Moro, queria tocar nesse assunto também, Rodrigo, com você. Sim. Porque é necessário falar sobre ele, que ele surge como uma figura também de terceira via, podendo aí captar, né, eh eleitores da direita, da extrema direita, eh mas a expressão dele, Sérgio Moro, ele chega a ter força ou ameaçar esse cenário aí de terceira via? O o Sérgio Moro é uma figura muito sugêneres nesse processo, Adriana, porque desde o começo, lá em dois mil e quatro, desde quando as primeiras decisões da Lava Jato, ficou muito nítido que as suas decisões eram orientadas muito mais no enfoque político do que jurídico. Qualquer pessoa que tem uma leitura rudimentar do processo penal brasileiro, vai perceber que as suas decisões, enquanto juiz, sempre tiveram um um viés político muito pesado, muito mais do que o jurídico. Eh o partido do Sérgio Moro, eu sempre digo o seguinte, o partido dele é o lavajatismo e a prova disso é que tão logo ele teve oportunidade, ele largou a magistratura pra ser ministro de, de um governo que, que eh foi eleito se beneficiando de várias das suas decisões e isso é uma análise que parte da política, mas que sobretudo parte do mundo jurídico também. Eh o Deltan, de Alagnol, hoje largou o Ministério Público pra ser candidato, então tá certo, pra mim é muito nisto que a Lava Jato, ela foi um movimento eh político que quebrou a segurança jurídica, a segurança jurídica é muito importante pro país, a segurança jurídica ela é importante pra economia, ela é importante pra sociedade, ela é importante sobretudo pra política. Onde que eu vejo que o Sérgio Moro vai buscar eleitor? Eh nos defensores da Lava Jato, eh nos defensores da 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 do do que eles gostam de dizer da antiga política. Então eu acho que o nicho de eleitor do Sérgio Moro tá na extrema direita e tá na direita. Hora do bate pronto. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. O Rodrigo Flausino é o seguinte, aqui a gente tem um quadro que é o bate pronto, que são perguntas objetivas e respostas também objetivas. Pode ser um momento tenso, como pode ser um momento tranquilo, aí depende, tá? De você, da sua inspiração, respiração, tá bom? Se concentre, vamos lá. Pra começar, Jair Bolsonaro. Despreparado. Luiz Inácio, Lula da Silva. Sem sombra de dúvida, maior líder da nação. Terceira via. Rodrigo Pacheco. O fator Sérgio Moro. Insignificante. Romeu Zema. Candidato fortíssimo pra eleição. Alexandre Calil. É um dramático. Rodrigo Flausino, sócio diretor da sete P consultoria, empresa focada em gestão pública, pesquisa e comunicação pública e marketing político. Nosso convidado de hoje aqui no café com política. Não deu tempo da gente falar do cenário local, a não ser no bate pronto aqui, mas você já tá convidado pra breve voltar e pra gente falar especificamente do cenário local, porque a gente tem muito a se a a se falar por aqui. Obrigado, viu, Xará? Te agradeço, Rodrigo, te agradeço, Adriana. Eu tenho muito carinho aí pelo jornal, pelo jornalismo de jornal o tempo, sobretudo pela rádio. Deixa um beijão aí pra Elis Laguardo também, que é minha quase conterrânea lá de Barbacena. Eu costumo dizer que Barbacena pertence a grande Carandaí, que é a minha capital. Então tá bom, tá tudo em casa. Ô, Rodrigo, obrigado, viu? Um abraço pra você. Obrigado.